Olá, seja bem-vindo ao Papo Express do BlueSoft RP, sistema 100% em nuvem, especializado em redes varejistas. E no Papo Express de hoje eu vou falar sobre lucro por ação. O Índice de Lucro por Ação, ou LPA, representa a parcela de lucro líquido pertencente a cada ação de uma empresa, sendo a política de distribuição das ações adotadas através de dividendos de cada empresa. O índice mostra o benefício obtido por cada ação emitida pela empresa, sendo assim, o resultado líquido obtido em um determinado período. A quantidade de ações emitidas pode ser determinada através do número de ações que compõem o capital social da empresa ao final de um determinado período. A fórmula para calcular o LPA é o valor do lucro líquido dividido pelo número de ações emitidas. Um dos desafios da avaliação de ações é o estabelecimento de um comparativo para avaliação, ou seja, criar uma comparação que seja útil para o gestor tomar decisões de investimento. E para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br, não deixe de dar um curtir nesse vídeo, muito obrigada e até a próxima! BlueSoft ERP, sistema de gestão ideal para redes varejistas, atacadistas e distribuidores. Acesse www.blusoft.com.br e saiba mais!